Fala galera, aqui é o Abbott e hoje estou de volta com mais um vídeo de Snake Rivals. Esse joguinho maneirão de minhocas maneironas que está com o especial de Natal. Eu recebi dos desenvolvedores do jogo essa skin maneirona aqui do Rudolf, que seria a Rena carregando os presentes com o Papai Noel. Mas hoje eu tenho uma surpresa, porque eu vou comprar a nova skin rara do Papai Noel. Essa skin aqui maneirona. Bora lá, bora comprar. Consegui a skin do Papai Noel maneirão. Mano, vamos personalizar ela. Vamos colocar uns presentinhos, umas perninhas para o Papai Noel. Dá para pôr uma asa nele e uma roletinha. Isso daqui. E isso daqui também, mano. Vamos encher de coisa. E coloca uma asa aqui atrás. Boa demais, está perfeito. Bora dar um play e bora jogar. Só não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E me seguir nesse Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Me mandar uma mensagem lá que eu respondo todo mundo. Bora lá jogar no modo clássico. Bora lá. E já demos sorte e começamos na nova fase especial de Natal. A fase que é coberta de gelo. E mano, eu não tenho uma cobra melhor que a cobra Noel para a gente jogar nessa fase. Mano, eu justamente peguei essa cobra para a gente jogar nessa fase nova. Então não vamos recepcionar e vamos mitar demais. Então o meu objetivo vai ser conseguir mais de 15 mil pontos. Ficar em primeiro lugar. E é claro, eliminar um monte de gigantona. Já vou correr aqui. Pegar a bolotinha. Eliminei. Na cagada mesmo. Virei fantasma. E já vou atrás de outras bolotinhas. O bom do fantasma. Que a gente sai correndo igual uns louco. E tenta achar outras bolotinhas. Não achei nenhuma. Dei, achei. Achei. Essa daqui é muito boa. Já pega. Achei outra. Estou dando sorte, velho. Essa daqui. Essa daqui é melhor. Porque a gente faz esses movimentos assim, ó. E pega muita massa, velho. Ó, esse daqui é o segredo, galera. Quando você pegar esse imã, você fica fazendo movimentos circulares. Que você vai pegar muito mais massa do que pega normal, velho. Ó, já estou com 670 pontos. E já estou gigantinho com a nossa cobra, Noel. A nossa cobra, Papai Noel. Mano, Papai Noel tem asas. Tem um monte de brinquedo. Tem perninha. Muito maneirão, mano. Vaza daqui. Rapaz, sai. Tá querendo me eliminar? Vai querer me eliminar? Eu não estou nem com mil pontos, velho. Quer fazer o Abud passar vergonha? Mano, que lindo que está esse mapa, hein. Parabéns, Snake Rebels. Esse mapa novo está muito maneirão. Bolotinha. Pegou. Esse imã, bom demais. Mano, o melhor item da bolotinha é aquele imã lá que a gente pega um monte de massa. O segundo melhor ou é esse imã que puxa ou as bolotinhas de fogo, cara. Essas bolotinhas de fogo aqui também são muito boas. Só que eu não gosto muito, não. Não sou muito fã, não. Eu gosto de usar elas no Battle Royale. É que no modo clássico eu não acho muito legal. Olha só, velho. O cara quase bateu. 906 pontos. Quase mil pontos. Agora chega a mil pontos. Agora eu vou pegar um monte de massa fazendo o circo. E já cheguei a mil pontos. Dois mil? Será que a gente chega a dois mil pontos? Olha que eu percebi que quanto maior a gente fica, mais fácil fica de crescer. Diz que mais massa a gente pega. Mil e trezentos pontos. Bom demais. Décimo terceiro lugar. Vamos indo, velho. Eu gosto de ficar nos cantinhos aqui porque fica aparecendo as bolotinhas. Aqui. Correu. Pegou. Ah, velho. Eu não queria essa. Vamos tentar eliminar. Eliminei. Eliminei a pequenininha. Mano, que isso que massa, velho. Olha isso. Que isso que linda. É rara demais. Eu comprei ela só por causa do vídeo. Nossa, eu tenho medo de bater sem querer, velho. Tô mandando pelo mapa. Sai fora, rapaz. Sai fora. Galera, sempre use a tag. Que isso? Deveu o headshot? Mas pega aqui. E joga lá nele. Caraca, velho. Leveu um headshot, mano. Vou voltar e pegar minha massa aqui. Mil e trezentos pontos. Corre. Pega aqui. Ih, agora foi dois mil pontos. Agora eu chego a dois mil pontos. Vamos pela bordinha aqui. Tem muita massa aqui. Mil setecentos e quarenta pontos. Sai fora, rapaz. Não, deixa pra mim. Eliminei. Ah, ele pegou. Caraca, devia ter pegado. Aqui outra. Ah, não gosto de fantasma. Que chato, velho. Calma. Mano, aqui é o lugar que nasce, pelo jeito. Olha isso. Olha o tanto. Olha o tanto de bolotinha. Deixa eu pegar essa daqui. Boa. Agora corre e pega essa. E peguei outro fantasminha. Mano, que azar. Caraca, velho. Esse lugar aqui é o lugar que nasce. Tem um monte. Quase que eu enganei. Ali outra. Mano, aqui, velho. Tem muita. Dois mil pontos. Caraca, velho. Esse aqui é o melhor lugar do jogo. A galera nasce e já morre. Ah, mano. Mas também só nasce fantasminha, né? Que chato isso. Voltei e batei. Mano, dois mil e cem pontos. Deixa o like e se inscreva no canal. Mano, vamos pro meio. Vamos pro meio e tentar eliminar as nossas inimigas. Quase que eu bati. Boa. Peguei o melhor. E vamos pegando massa. Eu gosto de vir nesses lugares vazios aqui que é mais de boa pra gente ficar mexendo. Eu gosto de eliminar as pequenininhas, velho. Pequenininha que acabaram de nascer. As mais legal de eliminar. Mano, olha o tamanho da Mioca Papai Noel. Tá gigantesca. Ó, tinha a Mioca Papai Noel e tinha aquela ali, ó. A Mioca de boneco de neve. Mas eu achei a Papai Noel mais massa, então eu comprei ela. Caramba, levei umas baladas ali que só, hein. Mano, eu quero chegar pelo menos em quinto lugar. Primeiro lugar seria perfeito. Vem, pega e é o Iva, mano. Que sorte, velho. Olha em cima, mano. Caraca, olha aqui. Olha aqui o tanto de massa. Como que ela bateu? Ela bateu de besta, mano. Ah, eu peguei um segundo antes de acabar. Mas tem outra aqui. Mano, ela bateu de besta. 3 mil pontos. 3.500 pontos. Sexto. Sétimo lugar. Eu gosto de dar dano na galera, velho. Corre, 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 corre aqui. Corre aqui, corre aqui. Pega essa. Tô louco. Não, gasta essa. Eu não gosto. Quero pegar outra. Esse aqui. Muito demais, muito demais, muito demais. É muita massa. Quinto lugar, quinto lugar. Quinto lugar, velho. Terceiro lugar. 4.500 pontos. Terceiro lugar. Mano, tô jogando bem demais. O que você eliminasse a cachorro? Quase eliminei ela. 4.500 pontos. Olha aqui, rapaz. Quase que eu li olei ela, velho. Nossa, era gigantesca. Essa que morreu era gigantesca. Mano, era primeiro lugar? Devia ser uma dos primeiros lugares. Caraca, velho. Ah, joga pra lá. Eu não quero. Eu quero pegar essa daqui. Rápido. E é... Ah, não. Morrer. E eu não acredito nisso, velho. Ah, não acredito que eu morri, velho. Não, mano. Que azar, velho. Eu tava jogando o OVEM. Cheguei em terceiro lugar, eu acho. É, terceiro lugar com 4.000 pontos. Galera, seguinte. Esse foi um vídeo maneirão de Snake Rebels. Especial de Natal com a nova skin natalina do Papai Noel. Essa daqui, velho. Essa daqui. Muito maneirona que dá pra colocar qualquer cor. Dá pra colocar ali verde, velho. Papai Noel verde. Olha que legal. Que massa. O rosa. O Papai Noel preto. Olha que massa que ficou, mano. Caraca, que massa. Olha que massa que ficou. Massa demais. Então, no próximo vídeo de Snake Rebels, eu vou imitar novamente com a nova skin maneirona do Papai Noel. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir. E aquele abraço. Valeu e tchau. E aí